O que você fez? Ah, não diga! A gente sabe, mas não tem nada aqui. Sério, que merda é essa? O que vocês estão procurando? Madonna, Blonde, Bowie, Beatles, música. A gente precisa de música. Mas isso é música! Agora que você viu de onde eu vim, eu quero muito te mostrar onde eu pretendo chegar. É daí que ela tinha coragem pra lutar. Se ela foi má com você ou se parecia que tava te afastando, foi só porque ela tá com medo de te perder. Como você tem medo de perder ela? Então sim, Aon precisa de você e sempre vai precisar. Ele tava contando o plano o tempo todo. Quatro mortes. Quatro portais. Se for isso, ele só tem que matar mais um. Ai, minha nossa senhora. Entenda de novo. Liga de novo. Nada? Nada. Chamou algumas vezes depois de eu ocupado. Você... Você... A CIDADE NO BRASIL 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 Max Não faz isso Ele vai matar você Eu sobrevivi uma vez Eu sobrevivo de novo Só tenho que Deixar ele distraído Até vocês conseguirem entrar no sótão Aí vocês Arrancam a cabeça dele Enfiam uma estaca no coração Explodem com uma bomba Que o Dustin inventar Sinceramente não importa Como vocês vão mandar Esse babaca pra cova Só O que quer que seja O que vocês vão fazer Tentei não errar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Me diz, tudo bem? Tudo Vocês estão bem? Sim, eu estou bem Eu estou ótimo Nada como fugir de uma prisão Pra começar bem o dia Estou certo ou estou certo? Ainda não estamos a salvo Meu povo não costuma gostar de fugitivos Nós seremos caçados Pois é, mas A gente não pretende ficar por aqui A mim? Minha língua Minha língua Eu não estou sentindo a língua A gente precisa voltar Para os Estados Unidos Você consegue Algum outro avião? Agora? Vai pedir ajuda de Yuri Depois de arrastar ele Por quilômetros De túnel de bosta? Eu podia dizer Que estão indo Para o lado errado Há horas Seu Mender Fala direito Senão eu vou pegar isso aqui Vou esfregar Na sola do meu sapato E vou enfiar com força No fundo da sua goela Pois pode enfiar Mas nunca vão conseguir Sair do meu país vivos Então você tem uma saída, né? Por um copo de água Um banho quentinho E pilhas de um metro e meio De dólares americanos Yuri leva vocês até a lua Se exigir mais alguma coisa Seu traidor sujo Mudak Eu pinto o teto dessa van Com seus miolos Por que tanta raiva? Camarada Foram dois dias difíceis Para vocês Eu imagino Mas agora Estão livres Deu tudo certo Final feliz Para todo mundo E... Não... Para você Vai depender muito Da sua resposta Camarada Vai nos levar para a América Sim Ou não Saca só Zona de guerra Já fui lá uma vez É enorme Lá tem Tudo o que você precisa Para... É... Matar coisas Resumindo Será que o Rambo Falsita Tem arma suficiente? Isso é uma granada? Como isso é permitido? Bom, sorte a nossa que é Então, essa loja Fica aqui pertinho de Hawkins Sem pegar as coisas principais Deve dar para evitar a polícia E os... Caipiras doidos Se você quer fugir dos caipiras doidos Você não devia ir para uma loja Chamada Zona de Guerra Eu até concordaria Mas a gente precisa de armas Acho que vale o risco Eu também Mas será que vale o tempo? Levo o dia todo pedalando Ida e volta Quem foi que falou em pedalar? Você tem um carro E ninguém está sabendo? Olha Não é bem um carro Steve E não é exatamente meu Mas... Vai servir Ei, Ruiva Você tem... Máscara de esqui? Uma bandana? Qualquer coisa assim? Já estava me sufocando Vem, vem logo Onde é que você aprendeu a fazer isso? Ah, enquanto os outros pais ensinavam os filhos a pescar e jogar bola O meu papai me ensinou a fazer ligação direta Eu jurei pra mim mesmo que não ia acabar do mesmo jeito que ele Mas olha só Agora eu sou procurado por homicídio E em breve roubo de veículo Então... Estou fazendo juiz ao nome dos mansão Olha, Eddie, eu não sei se eu amo a ideia de você dirigir Não, eu só vou dar partida Quem vai levar é o Harrington Não vai, bonitão? O que é que é isso? Ei, abram essa porta Abram essa porta Que merda Socorro Todo mundo segure alguma coisa Vai, 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 sai, porra Nossa, eles parecem brutos Não é todo dia que você perde a sua casa e o seu carro de uma vez só Segura, segura Ei, moleque, espalha aí Boa Nosso foco eram os soviéticos Você sabia? Papai nunca fala a verdade O Henry disse isso E agora você acredita no Henry? No Henry que manipulou você como um fantoche Você foi quem libertou ele daquela prisão Você E agora você está com raiva de si mesma Descontando essa raiva em mim e está arriscando tudo Não Foi você Você quem arriscou tudo Você mentiu Você me fez procurar ele O portal O devorador de mente Tantas pessoas morreram Tudo por culpa sua Porque você não conseguia parar Você não conseguia esquecer ele Eu vim aqui Pra tentar entender quem eu era Pra ver se eu Se eu era um monstro Agora sei a verdade Não sou eu É você Você É um monstro Eu vou abrir aquela porta E eu vou embora Com o Dr. Owens E se tentar me impedir Eu te mato Você vai ver a verdade, Onze Você Às 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 Isso é permitido? Na verdade, eu acho que isso é crime. Tá. Mas também garante uma coisa. Eu não vou errar. Como é que tá? Leve ou existente? MORTAL? Mais confiável. Ouçam todos. Acabou o tempo de fugir. Para Eddie, o banheiro. É, você tá pronto pra batalha. Entendeu? Igual o Batman, os morcegos. Não? Poxa, eu achei que foi bom. Que isso? Seu bafaca! Não. A cueca não. A gente combinou! Dustin Henderson. Não muda nunca. Promete pra mim? Eu não pretendo. Bom. Ótimo. Que bom. Aí, família Sinclair. Como é que estão essas lanças aí, hein? Eu tô com uma sensação... muito ruim de que... Talvez a gente não volte dessa vez. A gente não devia tá fazendo isso? Eu... acho que... nós somos todos malucos, mas... Se não for a gente, quem vai ser? A gente tem que tentar, né? Vamos matar o Vecna. Barra Harry. Barra 1. Eu não queria que você usasse isso. Eu espero... que as nossas brigas tenham acabado. Eu sei... que você está com raiva de mim. Mas foi o único jeito. Melhor jeito. O que tá acontecendo? Doutor... Acharam a gente. Música Música